Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo eu vou mostrar para vocês as operações que foram feitas no último sábado na sala de sinais do Lira. No sábado nós operamos em OTC, o resultado foi positivo, saindo aí com 13% da banca. Eu estou com uma banca hoje, uma banca de valor pequeno, então as minhas entradas são de valores baixos, tá ok? O meu gerenciamento é buscando 5% ao dia, mas nessa operação de OTC com a sala do Lira eu busquei aí 10%, acabei saindo com 13%. E antes de iniciar aí o vídeo das operações, algumas pessoas podem não estar familiarizadas com o que é uma sala de sinais. Sala de sinais, pessoal, é quando você opera com base na análise de um outro trader. Neste caso, eu estou operando com base na análise do Lira. Eu não estou fazendo nenhuma análise do mercado, eu simplesmente sigo a análise dele. Quando ele fala para comprar, você compra, seguindo aí o time que ele indica e o par de moeda que ele indica. Então, eu vou rodar aqui o vídeo. A sala, pessoal, ela teve uma duração total de quase 2 horas, foi 1 hora e 58 minutos. Então, o vídeo vai passar acelerado e no momento das entradas, eu reduzo a velocidade para a velocidade normal. Segue o vídeo aí da sala de sinais no último sábado, operando em OTC. A sala de sinais no último sábado, operando em OTC. A sala de sinais no último sábado, operando em OTC. A sala de sinais no último sábado, operando em OTC. A sala de sinais no último sábado, operando em OTC. A sala de sinais no último sábado, operando em OTC. A sala de sinais no último sábado, operando em OTC. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto